Legalzinha, você quer morrer a garrafa? S16 Só pedalando Música Está pronto para encarar a Olimpia? Não Não O trem, né? Deu salto Tranquilo, né? Acarando a Anhangaba Dez minutos Começando a abrir o tempo um pouco Infelizmente só a tarde E como nós vamos treinar uma tarde, né? Não O corredor de voa acho que voltou para a casa A perninha ficou dura Não, mas... Primeiro giro do cara com o caial Prestado por mim Tá bom Vamos voltar, galera Tchau 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 Tchau